Olá amigos, sejam bem-vindos, uma boa tarde a todos, os senhores que nos acompanham aqui pelo Clube Tempo e Dinheiro, especialmente os nossos assinantes. Nessa segunda-feira, abrindo a semana, aqui na nossa entrevista exclusiva, vamos mostrar um pouquinho algumas tendências que podem ser discutidas ainda para a soja. Vamos pegar carona em algumas coisas que o Vlamir falou hoje no programa Tempo e Dinheiro, mas vamos tentar sair um pouquinho da curva e falar com a editora-chefe de Notícias Agrícolas, da Carlinha Mendes, presença constante aqui no Tempo e Dinheiro, até porque é a menina da soja. Carlinha, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Olha só, há quanto tempo que eu não vejo você e estou vendo agora. Tudo bem? Tudo bem contigo. Bem também, obrigado. Carlinha? Eu que agradeço. A gente pode dizer que a soja vai entrar agora em uma outra franja de movimentação entre os 11,50 e os 12, deixando aquela pasmaceira que foi nos 11,50, 11,10, 11,20, 11,30. Você acha que agora é o momento de sair um pouco daquele patamar ali? Sim, acho que a gente tem um ambiente para isso, Giovanni, a gente vê que a safra 23, 24 está se concluindo aqui no Brasil, então a gente já tem um avanço um pouco mais forte da nossa colheita, o que dá espaço para a gente entender o tamanho real da nossa safra. Nós temos um entendimento também um pouco mais avançado sobre a safra da Argentina. O mercado já entendeu que nós temos essa safra regular da Argentina e vai, claro, equilibrando os mercados. A gente tem o reflexo disso tudo para os mercados de derivados, então farelo e óleo de soja. E mais do que isso, a gente começa a receber mais da safra 2024, 25 dos Estados Unidos. E aí a gente vai começar a precificar, o mercado vai começar a precificar de forma mais clara também os riscos climáticos para a nova safra. Então nós temos que ter ali o entendimento de que podemos ter um novo laninha, como isso pode impactar para os americanos e como é que eles vão terminar de tomar ali as suas decisões. Um sinal importante para esse mercado, para essa nova safra dos Estados Unidos. O preço do KCL, do cloreto de potássio, começou a subir no mercado internacional, mostrando que a demanda pelos produtores americanos está aumentando e a gente deve ter uma confirmação de um aumento na área de soja em detrimento da área de milho nos Estados Unidos. Até que isso... Que, aliás, o Outlook mostrou isso no mês passado, né? Essa tendência de mais soja e menos milho, né? Exatamente, mostrou isso e no final deste mês nós temos um outro relatório que traz uma perspectiva mais próxima da perspectiva do produtor, né? Uma visão mais do produtor, que é um relatório chamado Prospective Plantings. Ele chega no dia 30 de março e ele já é um trabalho de corpo a corpo com o produtor para saber exatamente essas decisões que ele vai efetivar, né? Exatamente. Então, olhar para isso é muito importante. Esses riscos já começam a entrar nesse mercado. Tanto que nós tivemos o relatório do USDA na última sexta-feira e, apesar de ser um relatório morno de um lado, ele traz alguns combustíveis importantes do outro, como, por exemplo, o aumento das importações de soja pela China no momento onde se discute muito esse comportamento comprador dos chineses, né? Eu achei que você ia deixar passar batido isso daí, mas eu falei, aí você não me surpreende e lembrou desse detalhe aí, né? Porque, interrompendo você, Carla, o que eu tenho visto, o que eu tenho escutado algumas fontes é que essa questão que você pontuou logo na abertura de que tem o avanço da safra brasileira, fica um pouco mais claro o tamanho do que realmente ela vai ver, como o USDA não vem surpreendendo a gente desde setembro, outubro, muitos já não acreditam que vai haver alguma diferença qualquer novo Waze daqui para frente, do ponto de vista de Brasil. E muitos estão também olhando apenas essa questão da China. Agora, uma coisa que não ficou claro, né, é que a China aparece no relatório da sexta-feira com 3 milhões de toneladas a mais na perspectiva sobre fevereiro. No entanto, também, com aumento de quase 1 milhão e meio de tonelada de estoque, salvo engano meu aqui na leitura. Então, quer dizer, no frigir dos ovos, estamos falando o quê? De 1 milhão e meio de diferença, né? De superar. Isso faz diferença a ponto de dar essa esticada que foi dada na sexta-feira ou foi apenas um aquele espasmo pós-USDA mesmo, Carla? As duas coisas, acho que são consideráveis. E tem um outro ponto, né, uma terceira via que a gente tem que olhar aqui, a gente precisa lembrar que o relatório do USDA, ele contabiliza ali o ano safra norte-americano. Então, se a gente contabilizar um ano cheio nosso, de janeiro a dezembro, a gente vai ver que o comportamento da China, ele traz uma demanda mais do que crescente, porque a demanda da China está de fato crescendo, ela não cresce no mesmo ritmo que cresceu nos últimos anos, que cresceu num ritmo muito acelerado, principalmente pela soja do Brasil, desde que se iniciou a guerra comercial entre China e Estados Unidos ali em 2018, 2019. Então, naquele momento, as nossas exportações dão uma estilingada de 40%, depois nós vimos uma contínua crescente dessa demanda e mais do que isso veio a pandemia, necessidade ali de garantir estoques, você ainda teve a China marcada pela epidemia de peste fina africana. Então, apesar de todas essas coisas, a demanda da China veio numa crescente. A diferença é que agora ela cresce num ritmo mais contido, mais cauteloso, talvez. Agora, mesmo assim, ela cresce e ela nunca deixou de estar presente, o que é determinante para a formação dos nossos preços. Então, nesse equilíbrio, a gente precisa considerar isso. Nesse equilíbrio, a gente precisa considerar que a estilingada da sexta-feira, essa esticada que os preços deram, a gente fechou a sexta-feira com quase 20 pontos de alta, não está conectado só a esse número, mas também a um comportamento técnico do mercado, uma vez que os fundos estão muito vendidos na soja. Então, essa informação abriu um espaço ali para eles recumprarem algumas posições e fazerem um dinheiro também, nada muito fora do que já se sabe. Então, nesse ambiente, a gente recebe essa informação com bons olhos. E, na sequência, a gente vai ver o comportamento dessa China ainda nesse mercado. Então, o que nós temos visto nos últimos dias, por exemplo? A China cancelando mais de 500 mil toneladas de trigo comprado nos Estados Unidos nos últimos três dias. Então, quinta, sexta e hoje teve anúncio de cancelamento. Vai dar umas 524 mil toneladas, salvo engano. Por quê? Porque a China vai comprar esse trigo mais barato em outro canto. Exatamente. Então, de novo, é a China presente no mercado. Ela modula todo o tempo, né? E agora, por exemplo, ela está indo para o trigo russo, que está barato, e até mesmo a França, já que você falou do trigo, também está com uma boa oferta. Só para a gente atualizar aqui para os nossos amigos que estão ao vivo com a gente, Carlinha, já oscilou bastante hoje, subiu, desceu, e agora está aí num ajuste também de baixa entre 4,75 e 1,75 a menos nos três contratos principais aí, né? Até de maio a agosto. Carlinha, essa presença da China, como você bem colocou, é uma constante, ela precisa, ela não deixa de comprar, ela modula. Para alguns, inclusive o Brandalize aqui, acho que já falou disso, há uma certa tranquilidade agora para eles, até maio, junho, aí, com alguma, com algum, estão bem fornidos, digamos assim, não me fugiu uma palavra melhor, vou buscar essa coisa gongórica aí, né? Mas, a partir daí, eles vão ter que se apresentar mais. Coincidirá, coincidirá com a entrada da precificação climática nos Estados Unidos. É claro que, já, já, os mapas meteorológicos vão começar a dar os primeiros sinais, mas vai valer mesmo a partir do momento que a primeira semente cair na terra lá nos Estados Unidos. Você acha que aí pode haver um balanceamento mais diferenciado nesse mercado, Carla? Acho, acho sim. Inclusive, eu recebi na última sexta-feira uma análise do Carlos Kogo. Eu achei até que comentei com o João aqui no momento do comentário do relatório do USDA. E essa análise do Kogo aponta uma possibilidade de 5% de alta nos preços da soja entre os meses de... Vou até me valer aqui de uma colinha, para não falar nenhuma bobagem. Entre março, ou seja, esse mês em que estamos, até novembro. Então, a gente tem a possibilidade de uma recuperação de um aumento de 5% nos preços da soja, ou R$ 6,00 por saca, justamente em função desse risco climático nos Estados Unidos, combinado com uma melhora também dos nossos prêmios, né? E uma banda mais curta para a oscilação das cotações em Chicago. Então, a gente está falando de algo entre R$ 11,50 e R$ 11,80. E hoje, nós vimos o mercado tentar aprofundar um pouquinho as baixas, voltou a subir, depois volta para o vermelho, mas o maio ainda perto dos R$ 11,80. Vai caminhar para fechar, temos mais 5 minutinhos aí de pregão, vai caminhar para fechar perto dos R$ 11,80. E o agosto, que é uma referência para a safra americana, nos R$ 11,86. Então, são sinais importantes, né? Essa curva começa a se inverter novamente, os vencimentos mais longos ficando um pouquinho mais altos, julho e o agosto, principalmente. Então, o julho tem 11,91, agosto 11,86. E os nossos prêmios melhorando. Ali, a partir das entregas agosto, setembro, a gente já tem prêmios positivos para a soja nos portos brasileiros, diferente do que a gente tem até agora. E, embora negativos, eles estão menos negativos, eles estão melhores. Há uma recuperação importante dos nossos prêmios, o que já motivou preços da soja melhores nos portos nos últimos dias e, portanto, uma melhora dos negócios. Na última semana, a gente negociou pelo menos 1,3 milhão de toneladas de soja para os chineses. Soja 23, 24. Então, eu acho que sim. A partir de agora, a gente entra, começa a desenhar, né? Um novo momento para o mercado, um momento mais favorável. Hoje também fez uma análise muito completa no Notícias Agrícolas, no Bom de Agronegócio, o diretor da Paine, que é o Alê Delara. Ele falava muito sobre esse momento de fôlego para o produtor brasileiro. E, claro, né, Giovanni, que esses momentos e essas oportunidades, elas vão se apresentar de uma forma muito particular para quem já tem um certo percentual de soja comercializado, para quem tem outro e para quem tem ainda um outro. Então, nós temos pelo menos uns 3, 4 cenários aí de produtores e também diante das suas necessidades de caixa, das suas necessidades de fazer dinheiro para os seus vencimentos. Então, 30 de março é um vencimento importante, é uma data em que muitos produtores têm compromissos a cumprir. 30 de abril, praticamente todos os produtores brasileiros têm necessidade de fazer um dinheiro para cumprir esses compromissos em 30 de abril. Então, essas oportunidades, elas vão se mostrar aí nos próximos meses, segundo os especialistas, vão se mostrar diferentes para cada cenário, para cada realidade de produtor. E, claro, elas precisam ser compensadas ali pelo que já aconteceu, né, pelas oportunidades que não foram absorvidas pelo produtor. Então, é atenção total, mais do que ao preço daquele momento, as margens que o produtor faz com essas oportunidades que podem aparecer. Que eu acho que sim, a gente está num momento de entender que um novo cenário pode se apresentar. É, nada disso vai mudar do ponto de vista daquilo que vocês próprios, no Notícias da Agrícola, já comentaram, o João aqui e o Vlamir, muitas vezes, que não vão se recuperar muito do que se perdeu, é óbvio, né? Quer dizer, porém, esses pequenos momentos começam a ser aproveitados. E a gente viu também, Carla, já na semana retrasada, já começou a ter um pouco mais de corrida dos produtores ao mercado. Por conta já desses compromissos que você começou a comentar. Quer dizer, que você já lembrou para 30 de março, por exemplo, já tem um lote grande de compromissos de produtores, 30 de abril. Então, já houve uma necessidade, sem falar, algum efeito manada, na medida que houve um certo pânico da coisa desandar de vez para 11 dólares, o bushel, e aí muita gente também foi ao mercado. Isso conversando também com várias pessoas. Agora também já tem esse momento já um pouquinho melhor. Então, quer dizer, esses pequenos cases pontuais, ainda com essas oscilações, algum ajuste, provavelmente, então, o produtor vai ter que conviver com isso até abril, maio, provavelmente, né, Carla? Exatamente. Ele não só tem que conviver com isso, como ele tem que fazer as contas e saber se é momento dele participar do mercado. Não só comercializando a soja 23, 24, a gente precisa lembrar que a gente tem um estoque de algo como 4 a 5 milhões de toneladas da soja 22, 23 que a gente carregou para esse ano. A gente está falando de pouco mais de 30, talvez 35, 36% da nossa soja 23, 24 já comercializada. Então, não só a gente vai ter que conviver com essas oscilações mais positivas se apresentando, mesmo que ainda de forma pontual, mas vamos ter que nos valer dela, porque, de novo, né, como o Vlamir já falou mais de uma vez, o João já falou mais de uma vez, né, vocês falam sobre isso diariamente aqui no Tempo e Dinheiro, naturalmente a gente não vai ver os mesmos patamares de preços que nós vimos nos últimos 2, 3 anos, que foram, né, que construíram um período ali fora da curva. Então, o que os especialistas falam? Que os mercados estão voltando a certa normalidade. Ah, mas essa normalidade de preços baixos e custos altos? Não, uma normalidade de equilíbrio entre oferta e demanda. Então, nós temos estoques globais elevados de soja, né, Nós temos, e pode parecer loucura quando a gente olha para a nossa realidade, vê pela nossa janela uma safra quebrada, né, então o Brasil tem uma safra 23, 24 quebrada, o Brasil ainda está enfrentando problemas, a soja no Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda está sofrendo com uma proliferação muito veloz da ferrugem asiática. Eu recebi imagens nos últimos dias da semana passada do presidente da ProSoja Brasil, o Sr. Antônio Galvão, que está visitando algumas lavouras no sul do país, e as imagens são estarrecedoras. A gente vai ter uma perda de produtividade considerável. Agora, o mercado não trabalha só com isso, né, Giovanni? E ao não trabalhar só com isso, ele vai ter esses repiques que são pontuais. Exatamente. E nesses repiques pontuais é que as oportunidades desaparecem. De novo, é preciso pegar essas oportunidades, entendê-las, fazer as contas e saber que momento é esse. Mais do que isso, a safra 24, 25, quando a gente piscar já vai estar batendo na porta. As relações de troca, por exemplo, da soja 24, 25 com o KCL, o cloreto de potássio, elas estão no momento, ah, excelente? Não, mas elas estão no momento de fazer conta. O KCL caiu muito nos últimos dois anos, desde o início da guerra com a Ucrânia até agora, né? E ele pode subir um pouquinho mais porque a gente tem uma demanda maior dos produtores americanos. Então, estão começando a sua safra agora e não é porque nós estamos em crise com a soja a 11 e pouco e valendo 120 e poucos reais no porto brasileiro, a gente já viu testar perto de 200, é que o produtor americano não vai botar KCL na soja dele. Então, assim, é difícil, né? A gente gostaria, na sexta-feira o Enio Fernandes deu uma entrevista aqui no Notícias Agrícolas e ele falou, nós gostaríamos de dar outras notícias, né? Nós gostaríamos de trazer uma outra análise e de dizer, não, os preços estão completamente distorcidos e vão voltar a subir rapidamente, né? Como desceram de elevador, vão tomar o mesmo elevador e vão subir. Não é o que está projetado, vai voltar, é um outro cenário, é, mas vai subir de escada, como sempre aconteceu no mercado de commodities, isso não só para a soja, para todas as commodities que têm ciclos, como é o caso das commodities agrícolas, de forma muito clara. Então, o que nós vimos nos últimos dois, três anos foi um ponto fora da cura, né? E não que o produtor não merecesse receber preços mais altos pela soja dele. Eu gostaria de dizer que ele, né? E a soja que a gente entrega para o mundo de elevada qualidade... O que complicou mais dessa vez, né, Carlinha? O que complicou mais dessa vez esse quase pânico, como você falou, teve o produtor, os outros, os ganhos dos anos anteriores foram fora da curva, na verdade, né? Então, de certa maneira. Mas agora o produtor está muito preocupado porque ele perdeu também muito dinheiro com plantio, replantio. Então, na verdade, essa conta foi difícil de fechar. Carlinha, para a gente concluir, porque você conhece o esquema, sabe que é tudo muito ajustadinho. Nós temos aqui, você falou do plantio, que é outro ponto também, que pode ser um ponto de pressão para encher um pouco o saco agora do produtor nesse período aí. Mas, de todo modo, nós estamos vendo que vai ter um tempo muito seco, um tempo mais quente nos próximos tempos. A soja já está saindo. Talvez vai haver uma necessidade, ou até mesmo querendo aproveitar esse tempo, esse clima favorável. Pois bem, é claro que precisa combinar com a fisiologia da planta. Aquilo que estiver pronto vai ser colhido, é óbvio. No entanto, Carla, essa corrida não pode ter também um fatorzinho de pressão, porque o SDI não deu bola para os 152 milhões de toneladas que os mesmos analistas americanos estavam prevendo. Que, inclusive, você também comentou na sua coluna. Também não dá bola a menor confiança para os analistas no Brasil, para o produtor brasileiro. Não estão nem aí para isso. Então, quer dizer, ainda para o mercado, os grandes fundos que fazem os movimentos, ainda prevalece o SDI, 156 milhões, 155 milhões de toneladas Brasil e 50 milhões de toneladas Argentina. Ponto final. Pois bem, com essa soja saindo, um pouco mais de oferta, é um pouco de atenção também para o produtor aproveitar um pouco essas subidinhas e escapar das barrigadas, né, Carla? O mercado já absorveu esses números, 156 ou 155 ou 152. Mesmo que o uso deviasse com 150 milhões de toneladas, não acho que haveria um grande rali nos preços, né? O mercado já entendeu que o número do USDA é importante para Chicago, mas o número dos produtores brasileiros, dos analistas brasileiros não é o mesmo. Então, o mercado já entendeu que essa é a safra da América do Sul, é uma safra regular. Vamos colocar uma oferta regular. E nessa oferta regular, o mercado já absorveu isso daí, já entendeu. Essa corridinha dos produtores brasileiros não acho que é o suficiente para motivar uma mudança ali de Chicago, porque o mercado americano, ele precisa de novas notícias, fortes o bastante, para se direcionar. E essas notícias fortes o bastante, elas vêm numa nova rodada, que é com essa condição do clima nos Estados Unidos, né? E inevitavelmente vai reagir ao clima americano. Primeiro porque os americanos, o Vladimir falou isso na sexta-feira e é verdade. A Bolsa de Chicago vai olhar primeiro para o umbigo americano, depois ela vai querer saber das outras coisas. E nesse momento, o nosso umbigo já perdeu bastante importância. E uma outra situação que você pontuou, essa questão climática. Ah, está muito quente, está muito seco e tudo mais. Isso é sério e eu chamo a atenção disso para o milho, Giovanni. Aí é diferente. O milho na B3 hoje está subindo forte, subiu quase 2% já ao longo da tarde. E isso está muito conectado a essa condição climática para a segunda safra. Tem muitas áreas já perdendo produtividade. Nós estamos fora da janela ideal e agora os produtores estão correndo para avançar com esse plantio e concluir esse plantio. A gente está na reta final, mas ainda tem uma área considerável. Na semana passada, os preços já subiram e também os analistas enxergam um fôlego maior aí para os preços do milho nesses próximos meses por conta dessas condições. As previsões mostram a continuidade desse calor, tem uma onda de calor aí prevista para os próximos dias. Então, isso vai dar suporte ou pelo menos um combustível para os futuros do milho aqui no nosso mercado. A B3 hoje está bem descolada de Chicago, subindo quase 2%. Nós demos aqui no Tempo e Dinheiro, é verdade, Carla. Tomara que pelo menos com o milho o Waze fique um pouco mais próximo da realidade que se espera. Ou pelo menos que já se vislumbra no Brasil. Lembrando que além do milho também se perdeu muita área para outras culturas, né, Carla? Exatamente, isso sim. Carla, foi um prazer falar com você. Muito obrigado, viu, Carlinha? Um grande abraço para você e a todos aí do Notícias Agrícolas. Obrigada, Giovanni. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Precisa só chamar. Tá legal, um beijo, tchau. Tchau, tchau. Amigos, então a Carla Mendes mais uma vez aqui com a gente, mostrando um pouco da realidade daquilo que se imagina que vai acontecer. Quer dizer, vai dar uma melhora, já entrou no patamar de preços a soja, mas claro, vai oscilar, vai ter uma pressãozinha, inclusive via aumento da colheita, mas também já começa logo mais aí as questões ligadas ao clima nos Estados Unidos, a partir do plantio que logo mais vamos conhecer, né? E assim a gente fica em mais essa edição da sua entrevista exclusiva. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho